Continuamos firmes documentando a história da querida imortal e lendária cidade de Goiana. Neste momento nos encontramos no Campo Santo, na nossa praia de Ponta de Pedras, o conhecido Jardim da Saudade, com as devidas licenças para fazermos o registro dos fatos históricos que envolvem este distrito turístico, histórico, um recanto privilegiado da querida imortal e lendária cidade de Goiana. A todos os lugares para onde nos dirigimos, sempre iremos encontrar um lugar reservado à saudade, o lugar do culto, a memória de todos aqueles e aquelas que nos antecederam. Desde já agradecendo a você que assiste a este vídeo. Deixe nos comentários aqui abaixo o local de onde você nos assiste, para que assim possamos ter uma ideia do raio de abrangência do nosso trabalho em Goiana, em Pernambuco, no Brasil e no mundo, pois o nosso único propósito é propagar as glórias de Goiana, a história do nosso povo e da nossa terra. Em minhas mãos ainda um exemplar do jornal dos Amigos de Ponta de Pedras, de 1 de novembro de 2005. Logo, a matéria é relacionada ao dia de Finados e nós nos encontramos neste cemitério em busca dos túmulos, das sepulturas que aqui foram construídas para guardar os despojos daqueles e daquelas que perderam suas vidas no grande naufrágio do Vapor Bahia. Diz o seguinte a matéria na página 4, Finados em Ponta de Pedras. No dia 2 de novembro, a comunidade cristã acorre aos cemitérios para reverenciar os seus entes queridos, falecidos e ali sepultados, com flores, coroas, velas, preces, lágrimas e saudades. Logo nos vem a lembrança, o grande luseiro da humanidade, Santo Agostinho, quando ele vai nos recordar que as flores murcham, as velas se apagam, somente a oração sobe ao coração de Deus. Pois a comemoração a todos os fiéis defuntos possui uma grande riqueza espiritual a ser cuidadosamente aproveitada com lembrança dos bons exemplos daqueles que aprendemos a amar em vida e que já foram chamados para a casa do Pai Celestial. Além de participações nos atos religiosos que proporcionam fecunda reflexão sobre a morte e o cumprimento de deveres com a memória de nossos parentes e amigos, grande parte da população de Ponta de Pedras, atendendo a uma velha tradição popular, deverá visitar o cemitério local para reverenciar os seus entes queridos. O atual cemitério de Ponta de Pedras foi construído na administração do grande e inesquecível prefeito Otávio Pinto, inaugurado no dia 20 de novembro de 1938. Para sua inauguração, a Prefeitura de Goiânia mandou erigir um túmulo no qual foram colocados os restos mortais, não identificados de várias pessoas vítimas do trágico naufrágio do Vapor Bahia, ocorrido na noite do dia 24 de março de 1887, e que se encontravam sepultados em vários locais de Ponta de Pedras. Então, desde o naufrágio, o nosso povo piedoso, religioso, solidário, sepultou em vários locais desta praia, aqueles e aquelas que haviam perdido as suas vidas no naufrágio do Vapor Bahia. Por ocasião da inauguração deste cemitério, estes despojos para aqui foram trazidos. Para uma sepultura coletiva, outro túmulo foi construído para abrigar os restos mortais de Maria Dolores Gonzalez, falecida em 9 de março de 1916. Não se sabe a que família pertence. Uma outra curiosidade. Mas, entre todos os túmulos que ali se encontram, o que se destaca pela sua importância é o pequeno mausoléu, mandado construir pelo Corpo de Saúde da Armada, e no qual repousam, até hoje, os restos mortais do Dr. Manuel Carlos de Azevedo Ribeiro, segundo cirurgião da Armada, também falecido no naufrágio do Vapor Bahia. Diante desta sepultura, nos encontramos respeitosamente, onde podemos ler em sua lápide a segunda inscrição. Ao segundo cirurgião Dr. Manuel Carlos de Azevedo Ribeiro, o Corpo de Saúde da Armada, 1887-1930. Após lermos a lápide que se encontra sobre esta sepultura, continua a matéria. Diziam os mais antigos, quando aqui cheguei à Ponta de Pedras, na década de 70, isto o autor do texto dizendo, que a festa cívico-religiosa de inauguração do cemitério público aconteceu com muitas flores, lágrimas e hinos entoados pelos escolares, além do povo postado em frente à igreja para ouvir atentamente a palavra do grande orador sacro, padre Fernando Passos, que depois de brilhante alocução fúnebre, de breviário na mão, lendo textos bíblicos, aspergiu água benta aos ossos exumados e na cruz de ferro do mausoléu do doutor Carlos, acabada a cerimônia inicial, a urna com os ossos foram levadas em procissão para o cemitério local e lá ficaram até hoje. Em 1988, no final da administração do prefeito doutor Arlanda Albuquerque Gadelha, o cemitério público de Ponta de Pedras foi denominado de cemitério Jardim da Saudade. Infelizmente, os seus sucessores nunca se preocuparam de realizar o ajardinamento do aludido Campo Santo. Aristácio Ferreira, Centro Cultural, Ana Maria Ferreira. Precioso registro da história desta comunidade, sobretudo, quando destacamos que as pessoas que perderam a vida durante o naufrágio do Vapor Bahia, seus restos mortais foram trazidos para este Campo Santo. E, diante de um destes túmulos, nos encontramos para fazer o devido registro histórico. E, ao mesmo tempo, como goianense, fazermos um apelo que estas sepulturas possam ser restauradas, tombadas e preservadas. Nós temos a obrigação de salvaguardar a memória do nosso povo. O cemitério, já dizem os historiadores, os cemitérios são museus a céu aberto. Lugar da saudade, da tristeza, do lamento, logicamente, em algumas circunstâncias, mas também lugares históricos, sobretudo este, de ponta, de pedras, onde encontramos as sepulturas dos que perderam a vida durante o naufrágio do Vapor Bahia aqui em nossa costa. Vamos juntos! Juntando os fragmentos, as informações, documentando a nossa história, buscando em livros, em jornais, para que, assim, aos poucos, nós possamos ir formando este mosaico extraordinário da história de Goiânia, que engrandece Pernambuco, glorifica o Brasil. E que, ponta de pedras, o Caribe Pernambucano, o cartão postal de Goiânia, é um verdadeiro relicário de monumentos, de acontecimentos, de vultos e de fragmentos da nossa história. É que nós queremos, com o canal Águia de Goiânia, documentá-los e propagá-los para os quatro cantos do mundo, pois a bandeira de Goiânia deve estar sempre no alto e os acontecimentos históricos da nossa terra devem ser eternamente proclamados para a grandeza de Goiânia, glorificação de Pernambuco. e a grandeza de Goiânia, que engrandece Pernambuco, que engrandece Pernambuco. E aí